Boa Passarinho boa Deixa teu ninho, mas continua tua missão Tuas asas estão abertas, tua verdade só liberta Os passarinhos da prisão Boa Passarinho boa Alguém te chama em outros ninhos Não importa a tua idade Tu és o pão da liberdade Semeado em todos os caminhos E aí vai que as cinzas de uma guerra Intimidem o direito de viver Tua voz se ouvirá Sobre a terra Sobre a terra A justiça insubmissa Há de vencer Boa Passarinho boa 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 Tua voz se ouvirá Sobre a terra A justiça A justiça insubmissa A arte de vencer A arte vencer A arte vencer Boa